Fala galera do MMA Prêmio, nós estamos aqui de volta agora com o Igor Jacarek, porra cara, que vitória, que baita nocaute velho. Obrigado. Tu treinou assim pra chegar e definir dessa maneira? Treinando forte, né, em busca dos nossos objetivos. A caminhada é dura, mas cada vez mais nós vamos chegando lá e conquistando nossos objetivos, né. E é isso aí. Parabéns pela vitória, deixa um recado aqui pro MMA Prêmio, que tem muito atleta gaúcho que tá assistindo isso. Deixa um recado aqui pra galera do sul que curte MMA e, meu, tu vai voltar aqui igual que é o seu plano. Vamos, vamos que vamos. E representando o Rio Grande do Norte aí, tô aqui, representando o Sul aqui. E cada vez mais vou buscar meus objetivos mais longe, cada dia mais. Para o gol era o Igor Jacarek, valeu!